Uma barreira de bolhas está prendendo resíduos plásticos antes que eles possam ir para o mar. Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que placas de rua, capacete de moto, pranchas de windsurf e árvore de natal tem em comum? Bem, aparentemente nada, mas todos eles foram pegos flutuando no canal Westerdok de Amsterdã por uma cortina de bolhas. Sim, uma cortina de bolhas, mas o que diabos é isso? A barreira de bolhas foi desenvolvida como uma maneira simples de impedir que a poluição plástica flua das vias navegáveis para o oceano. Um compressor de ar envia o ar através de um tubo perfurado que atravessa diagonalmente o fundo do canal, criando um fluxo de bolhas que retém o resíduo e os guia para o sistema de captação. Esse sistema, instalado no canal Westerdok, retém 86% do lixo que fluiria para o rio Ije e mais adiante para o mar do norte. Esse sistema foi encomendado pelo município de Amsterdã e pela Autoridade de Água da região e foi instalado em outubro de 2019 em menos de 5 horas. A ideia é capturar o plástico sem ter uma barreira física, como uma rede ou uma barreira bloqueando o rio, o que pode atrapalhar a vida aquática ou interferir no transporte. Ou seja, essa barreira permite a passagem da vida aquática e até embarcações, mas impede a passagem do plástico que seguiria para os oceanos. O compressor de ar fica instalado a 50 metros da barreira em um container de transporte reaproveitado e é alimentado por energia renovável de Amsterdã. A grande vantagem de se usar essa cortina de bolhas é que ela pode prender plásticos de até 1 milímetro de espessura. Até mesmo os plásticos que já tenham afundado e estão no fundo do rio ou lago podem ser elevados e retidos com a cortina de bolhas. Esse plástico é então direcionado para o sistema de captação que fica em uma das margens do rio. Esse sistema de captação retém os objetos e os armazena até que seja feita a coleta e destinação correta para a reciclagem. E a grande vantagem desse sistema é que ele não interfere muito com a vida aquática. A pequena vida aquática à deriva pode até ficar presa na corrente da cortina de bolhas, mas com o tempo é capaz de passar pelo sistema de captação. Esse sistema foi uma adaptação interessante de um sistema semelhante que era utilizado em uma estação de tratamento de águas residuais, que usava bolhas de oxigênio para quebrar a matéria orgânica. Estima-se que até 80% do plástico oceânico venha de rios e costas. Grande parte do plástico no canal Westerdok, em Amsterdã, vem de sacos de lixo que os moradores locais deixam do lado de fora de suas casas. Se os sacos rasgarem, o vento e a chuva podem levar o lixo para o canal. Isso sem contar com aqueles sem educação que jogam de tudo em nossos rios. Globalmente, 11 milhões de toneladas métricas de resíduos plásticos fluem para os oceanos todos os anos, onde podem sufocar e enredar algumas espécies aquáticas. Detritos plásticos com menos de 5 milímetros de comprimento, conhecidos como microplásticos, também podem afetar a vida marinha. Muitas vezes confundidos com alimentos, os microplásticos são ingeridos e foram encontrados em zooplanktons, peixes, tartarugas, moluscos e no sistema digestivo de mamíferos. Mesmo com compromissos ambiciosos atualmente estabelecidos pelos governos, ainda assim vamos liberar cerca de 53 milhões de toneladas de resíduos plásticos nos ecossistemas marinhos, de água doce e água salgada no mundo até em 2030. Mas o sistema ainda não é perfeito, já que ele pode não ser adequado para os rios largos ou rio com fluxo de água muito grande e com alta velocidade. Também é um desafio para ser instalado em economias em desenvolvimento, pois é preciso eletricidade contínua para os compressores e até mesmo manutenção. Outro ponto é que pedaços grandes de plástico, que são relativamente pesados, podem não ser levantados pelas bolhas. Apesar das limitações, a iniciativa é uma parte importante da caixa de ferramentas que temos para lidar com o plástico que já está no meio ambiente. O problema da poluição plástica é que não há uma solução única para consertá-la. Uma vez que esses resíduos já estão no meio ambiente, nós temos que pensar em todas as maneiras possíveis de conseguir capturá-los e conseguir dar um destino correto para esses resíduos. No momento, a equipe da Great Bubble Barrier trabalha com a Autoridade Hídrica de Amsterdã e a ONG Plastic Soup Foundation para analisar que tipo de plástico foi capturado e identificar suas fontes para ajudar a desenvolver novas políticas públicas sobre resíduos plásticos. A Autoridade de Água de Amsterdã esvazia uma cesta de 1,8 por 2 metros do sistema de captação três vezes por semana. O conteúdo é enviado para um processador de resíduos para triagem e os materiais adequados são reciclados. A startup planeja instalar mais Bubble Barriers na Holanda, em Portugal e na Indonésia. Ela diz que o custo de instalação e o uso de energia dependem da localização e da vazão do rio. Além de manter o plástico longe dos oceanos, o sistema pode ajudar a mudar atitudes. Como o lixo dentro do sistema de captação é facilmente visível para as pessoas enxergarem, isso ajuda com que elas percebam quanto o lixo está acabando em nossos cursos de água. Dessa forma, a barreira também funciona como uma ferramenta educacional para desencorajar o descarte de lixo nos rios e até evitar o desperdício. E você, acha que essa é uma ideia interessante e deve se espalhar pelos rios do mundo todo? E o que você já viu boiando pelos rios e lagos aí da sua cidade? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.